Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Ante surpresa tão rude Nem sei como pude chegar ao portão Lembra o envelope bonito O seu subscrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava, dizia Será de alegria Ou será de tristeza Quanta verdade Tristonha Oh mentira Resonha Uma carta nos traz E assim pensando O cartas de amor tem que ser ridículas O cartas de amor tem que ser ridículas O cartas de amor tem que ser ridículas Quanto a verdade tristonha Ou será de tristeza O cartas de amor tem que ser ridículas Que me trouxe introductions Initial Tem que ter